Zagueiro Paulo está no Santa Clara, clube da primeira divisão de Portugal. Fala nação azul, vamos para mais uma notícia do maior de Minas, mas antes eu quero pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação, então bora para a notícia. O Zagueiro Paulo, cria da toca, pode ajudar o Cruzeiro a faturar uma boa grana, cerca de 8 milhões de reais. O defensor, que foi liberado da Raposa nesta temporada, está no Santa Clara, equipe que disputa a primeira divisão do futebol português. No acordo que o Clube Celeste fez com o Santa Clara, foi definido que quando o zagueiro entrar em campo 15 vezes pela equipe principal do clube português, a Raposa receberá 1,5 milhão de euros, cerca de 8,2 milhões de reais na cotação atual. Até o momento, Paulo defendeu a camisa do Santa Clara em 8 jogos, sendo 7 como titular. O zagueiro participou da disputa do Campeonato Português e da Taça de Portugal. Quando Paulo foi negociado para a Europa, a expectativa era que o atleta integrasse o time B do Santa Clara, mas acabou sendo utilizado na equipe principal. No Cruzeiro, Paulo foi titular durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois, o defensor foi utilizado no time profissional, mas acabou entrando em campo apenas na vitória por 3 a 0 sobre o Tombense, em 12 de fevereiro, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro. Então essa foi mais uma notícia. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para estar nos ajudando. E ative o sininho de notificação, para você não perder nenhuma notícia. E até o próximo vídeo.